Olá, bom domingo para vocês. Tudo em paz, tudo de acordo com o que deve ser. Raramente as coisas estão assim, não é? Mas a gente tenta. Eu hoje trouxe coisas diferentonas para vocês, porque não trouxe nada de mistérios, nem de... Trouxe coisas até bem sérias, bem fortes. Não que as coisas, vamos dizer assim, de livros de mistério, de suspense, não sejam sérios ou fortes, depende do livro. Mas eu começo hoje com um dos livros mais famosos do mundo, que é o Aleph, de Jorge Luiz Borges. Jorge Luiz Borges é um escritor argentino que ficou cego, ainda relativamente jovem, mas já quase um homem maduro. E tinha uma bagagem cultural imensa, imensa. Mas ele, a leitura de Jorge Luiz Borges, é uma leitura que beira o surreal. Esse livro aqui, esse conto que dá nome ao livro Aleph, o Aleph aqui em cima, é um conto que você, quando termina, fica se perguntando assim, o que foi que eu li? E a maioria dos contos aqui dele são assim. São, acho que uns dez contos, um, dois, três, quatro, é, mais ou menos uns dez contos. Não sei se vocês gostam de contos. Eu gosto razoavelmente. Depende do estilo. Mas ele nos traz coisas incríveis. E por que eu trouxe ele? Porque eu acho que toda pessoa que decide ler para valer seriamente, sem ser como um entretenimento para horas vazias, que eu, por exemplo, não leio em horas de lazer. A leitura é o meu trabalho, como eu gosto de chamar. Um trabalho voluntário, sem remuneração e feito com absoluto prazer. Às horas de lazer, eu escuto música, vejo uma série na televisão. Eu sou uma adorameira daquelas. Adoro. Não sei nem se vou... Ai, se vou torcer pela Coreia ou pelo Brasil segunda-feira. Velhinhas noveleiras são incríveis. Bom, mas o Aleph é um livro marcante e que deve fazer parte do seu universo literário. Ah, mas eu não gosto. Mas experimente a leitura. Para você dizer com conhecimento de causa que não gosta. Eu ontem estava assistindo um vídeo da Tatiana Feltrin, que eu sigo e gosto muito. E ela falava, fez uma resenha sobre o livro de uma pessoa altamente polêmica, envolvida aqui no universo nacional nosso, e que causou muita polêmica. E ela falava que detestava esse escritor sem nunca ter lido nada dele. E que foi ler para realmente comprovar se era verdadeira a antipatia que ela tinha, se tinha fundamento ou se não. E teve uma boa surpresa. Não chegou a me interessar, porque eu também sou das que detestam esse escritor. Mas agora eu vou defender uma causa. Você não tem certeza se gosta? Experimente. Vale a pena. Eu tenho esse e tenho ficções dele. Mas o ficções eu dei a uma neta muito querida e não tenho mais. Bom, ao longo da minha vida como leitora, eu tenho tentado gostar da literatura japonesa. Já tentei aquele Murakami, Kanai Minato e outros. Tenho tentado. E, por fim, eu comprei esse aqui, Kezaburo Oi, Prêmio Nobel, de... Eu não sei de que ano aí que ele foi. Ele ganhou esse prêmio. A Morte na Água. O livro é lírico. Sim, é lírico. Mas, ao final das contas, você não sabe do que ele está falando. Você começa a ler o livro e você pensa assim, bom, esse homem é um escritor famoso que está no ocaso da vida e ele tem um sonho de escrever um livro sobre a morte dramática e traumática do seu pai, que morreu afogado, segundo ele pensa ou acha que sabe, em um rio que corre perto de uma casa de campo no Japão, no interior do Japão. E ele volta a essa casa porque ele é contactado por uma moça que faz parte de um grupo de teatro e ela quer dramatizar uma das poesias dele. Mas ele quer escrever sobre essa morte do pai. E o livro se passa nesse conflito entre ele, a cineasta, o empresário dela, o grupo teatral, a irmã dele que está lutando para tirá-lo da depressão, porque no final das contas ele está em depressão e eles se reúnem nessa casa de campo para essas atividades. O livro é bom? É. Bem escrito? É. Difícil? É. Então, é uma tarefa complicada você enfrentar uma leitura dessas. Você precisa estar profundamente concentrado porque os assuntos são variados e há a dificuldade natural com os nomes, os patronímicos japoneses. Você tem uma certa dificuldade. Não é? Só não são piores do que os russos. Os russos dão nó na sua cabeça. Mas se você comprou, leia porque é um bom livro. Agora, compreender em tóton, eu digo a vocês que meio que compreender. Então, o que é que eu faço nesses casos? Vi o livro, me senti tentada pelo título Morte na Água, pela forma japonesa lírica de encarar o mundo, mas embora eu tenha minhas opiniões contrárias em algumas coisas japonesas também. E aí você inseta a leitura. Só quer ler livro fácil? Ah, leia gibi, leia essas coisas que estão aí, mangás, não sei o quê. Mas se você quer uma leitura mais densa, se você anseia por criar mais conteúdo na sua vida, você pega um livro desse e lê. E depois você pode dizer, depois desse, nunca mais outro. Eu hoje estou muito, vamos dizer assim, querendo brincar com a cabeça de vocês. Tanto é assim que eu trouxe, eu vou ver se pega uma coisinha mais amena para vocês. Eu tenho uma pilha de livros aqui enorme, enorme, enorme. Então, como está bem assim no auge a família real inglesa, não é? Que eu de vez em quando acompanho aquelas fofocas, sabe? E aí acho graça, porque eu acho uma família real tão irrelevante hoje em dia, mas enfim, cada um com a sua mania. Essa escritora, S.J. Bennett, escreveu livros tendo a rainha Elizabeth, já falecida agora, como a senhorinha que desvenda crimes em Winsor. E esse aqui é baseado nisso. Mistério em Winsor. Aparece uma pessoa morta no castelo da rainha ou nas imediações, não lembro bem agora, e ela, disfarçada, uma Missy Marpo real, vai tentar descobrir este mistério. E aí as pessoas se dão conta de que ela já fazia isso muito antes. Sinal de que virão outros livros da autora sobre esse assunto. O que é que vocês acham? Se você está cansada, cabeça pesada, um livro desses diverte, ocupa um horário que você talvez fosse pensar em coisas ruins, coisas chatas, aí você pega e ocupa sua cabeça com sua majestade, a rainha Elisabeth II desvendando crimes em Windsor. É hilário, realmente, e foi muito divertida a leitura desse livro. Mas hoje eu trouxe, no meio dessa salada de livros que eu trouxe para vocês, eu trouxe o meu filósofo de cabeceira. Eu tenho três filósofos de cabeceira. André Contes Paulville, Luc Ferri, tenho Peter Slotewits e tenho Friedrich Nietzsche. E trouxe para vocês hoje a Gaia Ciência. É fácil ler Nietzsche? Não, não é. Mas o YouTube está cheio de pessoas explicando Nietzsche. Inclusive um rapaz chamado Mateus Salvatore é excelente para você compreender a filosofia de Nietzsche. Esse livro aqui são aforismos e poesias e ensaios por Nietzsche. Foi um quase praticamente esse é um dos livros mais famosos depois de Assim Falou Zaratrusta e outro lá. Esse aqui é muito famoso. E aqui no aforismo 287 ele diz o seguinte alegria na cegueira. Ora, como pode haver alegria na cegueira? mas ele diz o seguinte meus pensamentos disse o andarilho a sua sombra devem me anunciar onde estou não devem me revelar para onde vou eu amo a ignorância a respeito do futuro e não quero perecer de impaciência e do antegoso de coisas prometidas para pensar qual é a cegueira que ele está falando aqui a do desconhecimento das coisas a da ignorância do via a ser daquilo que virá pelo menos é esse o meu entendimento não é fácil não trouxe livros fáceis para vocês hoje exceto quando nossa Missy Mar com o real não é? o nosso japonês para dar nó na cabeça o argentino com os seus contos mágicos ah ele tem contos mágicos e por fim o nosso magistral Nietzsche com a Gaia Ciência para vocês um bom dia não esqueçam de ajudar a nossa página dando o seu clique fazendo o seu comentário pode ser um comentário de certo tipo detestei seu seu vídeo hoje não gostei quero meus livrinhos de mistério de crime que são muito mais legais e tal e tal e tal ou o estímulo ah traga mais disso para que eu saiba onde estou pisando com vocês tá legal assim beijos e até a próxima bye bye tchau tchau